Eu sou o Davi OC, é o mano da quebrada Com a B2, Itaquera, lá do oeste, minha parada Chegando pra rimar, bem na moral, sem desarrumar Missão de paz, irmão, na fita pra somar Não pra dividir nem subtrair Vim motivar por todos os pais União na quebra, ou tá que chegar, sou bem chegado Por muito considerado, pois sei bem onde é que piso Por isso nunca dou vacilo, sem pezinho pra motivo não Sem dar falha, os bicos desconversem Os comédia passa raiva, eles não querem ver ninguém A pampa, sente inveja, não sai pra corrida e não faz uma Deixa brecha, vem pra cima se quer Com apetite, um bom motivo, te aconselho, mané Não atravesse meu caminho, quero a paz Chega de guerra, desse inferno Mas não tenta me tirar, o que você quiser Eu quero, não confunda coisa Ser humilde não é ser trouxa, ninguém é mais que ninguém Se quer tirar, segura branco, ou é raro Tão valioso quanto é natural Em minha mente, ninguém corrompe, sou original De novo no jogo, representando pouco Na arte da função do som, rap do banco e racha o coco Viver, ser nervoso, respeito pelos outros Se o povo é burro, vem aqui, participa aqui do jogo Lembo é comédia pros moleque, perde o bolso no rolê Mó estilo, moletombo de novo Vadia tá olhando com dinheiro, tô no bolso Realidade de periferia, e onde for, como for, mó respeito Vivendo um mundo novo, tem conceito, ser sujeito tá aceso Lutando por direito, dinheiro, justiça, justiça, dinheiro Sei lá qual é o prêmio pra esse meio, na real segue a rima Por isso é um pesadelo, se eu tô de boa vendo as mina Os cuzão tiram o sossego, mau exemplo Sem justiça vem o povo, sem direito Terrorista, novo tempo, de conceito Loco, é louco, muito louco Doido, é doido, som pra doido Pra quem rima pouco, todo meu discurso Tava de teola do bom, cuzão, fica com o troco Loco, é louco, muito louco Doido, é doido, som pra doido Pra quem rima pouco, todo meu discurso Da bandite ao lado bom, cuzão, fica com o troco Na batida, na minha rima, então viaja e sinta o clima Som pra cima, som pra cima, funk sou o que faz o clima Ligue os mano, ligue as minas Da bandite, a quadrilha, lá do leste Só vagabundo aqui na rima Magnus 44, firma Quem manda rima, firma Itaquera da bandite, essa é a minha firma A minha família, os meus manos, meus parceiros Na parada da vida quebrada e o beirada de conceito Tenha respeito, porque eu mereço Comandando o meu verso na febre, mas estou sempre atento É o que acontece no jogo do rap, bom, está ligeiro Pra quem quiser, teste a minha febre, para ver a minha ira Se sou mestre, faço o teste, pega a senha, fim da fila Zica, as putas que querem chupar uma pica Só querem grana, fazem fama, dando pros artistas Banca das vadias, TV fama quase todo dia Entra na mídia, se acredita, com talento vai vendo Só ter um caso com um astro, tipo o nosso rei negro Subir na vida, pensão alimentícia Ter um filho com um rockstar estrangeiro, ó que fita Loco, é louco, muito louco Doido, é doido, som pra doido Pra quem rima pouco, todo meu descoço Soca bandite, olha o lado bom, cuzão, fica com o troco E nesse verso, onde me expresso, meu sentimento Quero dizer o que penso e vejo sem limite Espero que compreenda e sinta a veracidade Do resto, vagabundo, na corrida, na humildade Nem melhor, nem pior, maior ou menor De frente, sim, dos gogorram Tenho dó, vou correndo assim, dia a dia De periferia, proceder de bandido Sem comédia, correria Nativa, na brisa, no sonho da conquista Com o som que hipnotiza, a miséria é realista Liga a televisão, a merda incentiva Os bichos soltos, quer dinheiro, tira a vida Pura adrenalina no sufoco Representa o povo, longa vida por direito De conceito, danativa, ser sujeito Luta, fazer efeito Pra as crianças vim sabendo que é respeito O crime é pesadelo Quem tem arte vai vivendo Sendo espelho, plano feito Longe da polícia, da justiça que vivemos Quem faz a cena sabe preso Onde for, como for, o meu respeito Viver, ser verdadeiro Loco, louco, muito louco Doido, doido, som pra doido Pra quem rima pouco, todo meu desgosto Tá bandido, é o lado bom, cuzão, fica com o troco Loco, louco, muito louco Doido, doido, som pra doido Pra quem rima pouco, todo meu desgosto Tá bandido, é o lado bom, cuzão, fica com o troco